Opa! Opa, beleza. E aí, como é que eu tô, mano? O que cê acha? Cês vão ver o que vai acontecer. Falta o quê? Maromba é meu apelido na quebrada, mano. Tá diferente esse bagulho, mano. Eu sempre ando desse lado aqui. Mano, eu tô maromba, velho. Deixa eu só dar uma olhada pra ela. Pera aí. Eu gosto de olhar esse espelho aqui porque tem diferença. Nesse lado eu fico zoado. Nesse lado aqui eu fico um puta... Eu não vou resolver essa tela fora, então. Calma, irmão. Eu sou maromba. Eu tô ficando maromba, irmão. É nada, rapaz. Vai. Vai aí. Espera eu ir fora aí. Espera aí. Caraca, moleque. Nossa, eu tô gostoso demais. Pera aí. Calma, irmão. Tu só pode gostar de apanhar. Eu tô vendo aqui. Eu tô na cadeira, irmão, velho. Que isso? É, olha o que ele foi no funheiro. Os caras, meu. Tá doido. Ai, 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 ai. É louco, é louco. Coração, onde cê comprou essa vitamina aí? Ô, louco, cê tá louco, velho. Não, onde cê comprou? Vamo morrer, vamo morrer. Não fiz nada, não. Não cobrei canto nenhum, porra. Não, só vai aí. Cê não chega assim, me encoxando assim. Fica de boa. Pô, cê tá louco, velho. Nossa, eu tô marombado. Não tô, não, mano. Pô, tá me tirando, cara. Nossa, olha isso, velho. Coração, cê tá louco, velho. Coração, cê tá louco, velho. Tá louco, tio. Mano, eu só queria saber onde cê toma essa vitamina aí. Ai, que figura, meu. Cortar esse cabelo aí, hein. Tá gostoso, ó. Ô, 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 ô. Coração, louco, velho. Não, tô gostosão. Que gostoso o quê, cê, cê? Tô forte, tô forte. Tô forte o quê, cê? Calma aí, cê, cê. Calma aí, cê, cê, cê. Oxi, 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 oxi. Vou te pegar. Olha agora. Olha agora. E aí, irmão, beleza? Como é que eu tô, velho? Ai, vamos rir, vamos rir. Agora que eu olhei o bagulho. Olha a diferença. Pensa num crioulo gostoso, irmão. Pensa num crioulo gostoso. Não, que tirando, tô bem? Até perguntei aqui, cê até olhou e falou assim, tá, tá. Arebenta na noite, moleque. Vai que cê pega várias. Pega ou não pega? Vem aí. E que foi, irmão? Tá de palhaçada já, hein, mano? Palhaçada, irmão. Tô, tô dando... Ei, se liga, irmão. Ai, gostosão. Fui. Vamos rir, vamos rir. Tchau, tchau, tchau.